Por que tenho acne se não sou mais adolescente? Porque existe uma acne que ela persiste na idade adulta ou ainda pode aparecer na idade adulta, que a gente chama principalmente nas mulheres, que é a acne da mulher adulta. Então, mesmo na adolescência, passa a adolescência, alguns adultos ainda continuam tendo acne e outros também desenvolvem acne. Acesse o nosso site www.mesmerism.com